E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 se eu preciso, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, então é o seguinte né rapazadinha, bora lá reage as batalhas, bora, 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 bora. Mano. 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 Ou soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars fast game improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, cê tem que nessa Mas é que se fruteu, continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei tua cara? Calma que eu já vou rimando, mano, agora a rima é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C Mas quem que copiou, copiou foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu Ou trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Sou eu, mãe, calma, trouxe a Michigan Raupau, paupau, porque eu trouxe a minigun Aí... Mas você não entendeu Calma aqui, tem mais uma rima, quem manda aqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um maio, você é John Lennon e eu um fã Droga meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Quando ela está confortável, faz um pouco, é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo, ela fica se doendo Na plateia com crianças, me manda tomar no cu Eu pensei, eu vi, eu entendi o desespero Por isso que agora, mano, eu falo pra tu É o contrário, você é buceta Mas às vezes quer ser pique no final, acaba tomando no cu Ai, 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 que argumento fraco pra caralho, pode pá Essa sua rima fraca não vai poder me abalar Ah é, parceiro, tudo bem, essa é catreta Vou mostrar pra essa pintinha o poder da minha buceta Ele paga todos os meus erros, vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele meio em teologia, tá entendendo Mas a pela putaria, como o troxa, tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia, ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta Ela me fez broxar e nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro, no ProCZ Eu pego muito mais mina do que você Essa ideia feia eu entendi Ai, guri, quer um papiluoso pra insubir De novo agindo na ignorância e na contradição O papo é reto, retando mulher como objeto Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa vida pra subir Você vai cair, você também fez quatro Por isso... Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim, você é uma piada Fala que ia proxar, essa que é a levada Mamatando meu ombro que acabo em classe agora Tava fazendo quatro porque você também fez quatro E então presta atenção no que eu venho te dizer É pra ganhar de mim só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima pede ajuda pro EZ Não fiz a última, agora eu faço o dobro Se você não entendeu, eu falo como é Se fosse competição de quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalhar de rima tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, 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 vem Agora que comecei, cê sabe que essa é a mania Ele começou puxando putaria Ele dera a big e pegou de um cabelo azul Tô lotando essas merda e no final tocando pulpo É, eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entender Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que esse Strap Star pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discutirá um ao moroso Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função não é só ganhar ou perder É fazer eles sentirem algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu sou a rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do Trap Star Ele tá na minha frente Você tá entendendo Porra, essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra, você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça, tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra, desse jeito que eu arranco a porra da cara Vai deixando o like e se inscrever, né rapaziada Só bora, hein Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto, hein É nóis Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dopre Comendo um miojo na minha cobertura Com o Hakuna, você é bonitosa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna, Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço Essa parada Você tá ligado que isso é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar de puto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Eu falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se a sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem frato de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tudo Mas dados são dados usados Que foram lá e só viraram ao cubo Eu trouxe uma rima sozinho E virou um tumulto no meu Eu sou todo mundo que tá achando Que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho Quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função mano É tá na rua Você é lateral Eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Contra a gente de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Tão que adianta se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC Minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Sem de mim Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E percebi a percepção Aí, presta atenção Até porque o mano Sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cante é o sem de mim Olha a minha apulhenta Barreto Acabou o seu tempo É do meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Man, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faço três vestes Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Você tá ligado, meu mano Que eu pico Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer mais três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer que mais ganha de mim Terceiro desejo É que o seu não realize Só os seus egos Entendeu? Você não faz nada Sabe por que meu freestyle é ativo? Sua realização é para você Como que você quer falar Que bem que coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei para o underground? Porque o underground estava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano Que rima você não consome Se hoje eu estou rimando no underground Me agradeça, Barreto Meus filhos estavam com fome Bom, 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 bom Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil O cante não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima ou o cante te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um godzilla É por isso, mano Que o cante nunca vacila Nigga eu sempre em cima Por isso, mano Que a noite está quente Ele espera um clima perfei Se finge de trio De porrada o PT te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano, quem vai espanca você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo, isso quando esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corvos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto E corte, isso é noite Num beat de trap E eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença Dos homens e do menino Num Ford eu acelero Pra ensinar o xirino Se você não quer aprender É na base do bater Que esses moleque eu doutrino Tua sua levada eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É Mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É Na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem Não capricha Eu caprichei Em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos Né mano É Quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É O JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Eu corto feito um canibete Trabalha batalha Agora vai virar cassina A gente veio de Guarulhos Flores 777 O que é isso é o meu céu? O que é isso é o meu céu? O que é isso é o meu céu? Só que agora eu posso saber E sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou Que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fudendo Cê tá enfrentando Eu não vou apostar do ano O que é isso? Cê tá entendendo A promissão Eu tô um pau É nessas duas custão Vou mostrar pra você Que tem a nova direção O que é isso? O que é isso? É o confronto de nova geração E de antiga Só que sabe por que nessa Você tá panguando Muito engraçado Você fala de cassino O pote do JP Hoje eu que tô caçando Gol! Caralho! Excelente, caralho! Excelente, caralho! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Cê voltou pra casa E é bolado Volta pra casa E é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente Vocês saem amassado Hoje vai ser difícil Chama um Elta de jurado Mas cê fica... É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha. Papô, 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 cala tua boca, calma mano que é minha vez. Cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês. O Newby colocou o Oclean, vai dançar que nem tem polho. E por que não quer olhar no olho? Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão. Por que infelizmente a sua rima me irrita, não é com o cabelo azul que cê se fala com a dividida. Ah, oi! Dividida, calma nego, sua guia é escrita. Cê já tá ligado, a jota do seu fim, certeza mesmo que cê é o mais forte, zayatim? Decorada, agora foi o queixo rubro e o queixada. É muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, por que eu não tô na aldeia. É, vou esticar, por que sua rima é feia. Você não compete, falou que é 777. Mas para vocês, sem isso, eu fui o 666. Cê tá ligado que sua rima é sem critério, sem critério. Já ganha dele na nova, que eu mostro pro seu que é a velha. Ah, eu falo sobre geração. Vai, agora é a vez do meu irmão, então vem. De amassar esse cruzão, você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão. Então não vem me encarar com esse olho, que vai na cabeça dos outros e se torna piolho. Ele se achou bom, ele se achou bom. Você como o Jamorão, o JP é o Leblon. Eu sou Leblon, eu sou Leblon. Realmente, porque na praia cê faz um som. E eu nunca erra o dom. Eu tive que parar pra você ser o rei do flow. E já era, mano, eu tô na terra. Fala o pai taquera, tá ligado que você se ferra. É por isso que eu trouxe a atmosfera daquele que o berro berra. Ou jarro arranha, mas eu tenho a manha. Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras. Apanha de mim, eu não sei se você entende. Essa métrica vem diferente, que entra na sua mente. Te invade, você até aplaude. Humana, underground, já é o suficiente pra conseguir acabar com a sua vida. Veja minha pelagem, veja minha penugem. Eu sou muito fã de pagode, então entenda, meu mano. Eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem. Sem maldade, eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto. Cala sua boca, que grande guerra que cê enfrentou. Só se for no seu desenho do Naruto. No máximo, você viu o episódio do Kabuto. E o Minato em um minuto. Tanto faz, meu mano, não importa o que eu faço. No espaço, meu mano, eu só executo. Maldito drop, não? Maldito drop, não. Agora toma aula, também uma visão. Eu quero que se for do drop e também quem é do TikTok. É hip hop, é bendita da improvisação. Da improvisação. Mas eu percebi que agora cê vai pro chão. Maldito drop sim, eu maldito drop não. Cusão, você só respondeu minha gravação. Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora. Você respondeu um vídeo que tava no TikTok. Por isso que você reclama as batalhas fora. Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop. Tô tão fã de hip hop e você também não é tão fã de dicção. Eu acho que você é o verso, meu mano, além dele não ser bom. Faltou pra você a convicção. Aê, meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apolo. Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto. Hã, eu respondi as suas rimas, depois eu criei outra. Por quê? Pra você falta assunto? Não falta assunto, meu mano. Na verdade, tá sobrando o defunto. De MC que tá com a faca e o queijo. Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto. E eu não fico farto somente porque não tá na minha mesa. Você não entendeu que eu sou uma vela acesa. Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma. Cala a boca, não é a mesma. Realmente tá mesmo desse jeito, cê não é inteligente. Você falou que eu quero o presunto e eu entendo desse assunto. Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente. É, e não adianta falar calma, calabreso. Porque o seu verso com certeza ele não tem peso. Ou seja, você é raquítico, seu estado tá crítico. Se inteligência é rap, eu tô obeso. Eu não sou raquítico, eu sou raquitite. Você tá ligado que eu sou mais inteligente. Agora cê entende que eu tô naqueles piques. Quando eu botar no ângulo, fala que a chapa é quente. Cê tá ligado que eu sou mais diferente. A dicção faltou nesse MC. Então eu vou no fonodiólogo. Porque é difícil de eu me expressar, mas é muito fácil de sentir. É, é fácil de sentir. Essa rima aqui, você foi boa MC. Mas pena que você tá no problema desse jeito. No esquema, você nunca representa quando o assunto é frio. Você é o atacante que dá a chapa quente. Aê, cuzão, eu jogo no Brasil. Dá a nove pro mais crack. Enquanto você tem chapa quente dentro da área, eu tô com sangue frio. Cê tá com sangue frio, eu tô com sangue quente. E agora pra essa gente, hoje eu te trouxe um combo. Na verdade eu te trouxe um tombo. Realmente cê é o camisa nova, cê tem uma visão de pombo. Pô, 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 pô. Aqui tem a visualização. Tá ligado que agora você vai pro chão. Fora-se o TikTok e a visualização. Mas eu te matei no drop. Maldito drop, não. Fala sua boca, isso é prepotência. Maldito drop, não. Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo. Isso aqui é futsal, minha visão é de falcão. Tá ligado que agora esse MC é de pose. Sabe por que eu sou o Falcão, seu cuzão? Cê acabou de tomar um tiro, eu te matei com a doze. Faz barulho, eu te matei com a doze. Quarto round. Aí. Tá tudo, quarto round. Aí. Primeiramente, é mó satisfação. Aí, rapaziada, mó da hora, chega aí ser campeão. Mas a batalha não é de bop. Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu, foi o hip-hop. Só lembra desse movimento. Mas a leal, eu lembro dos acontecimentos. Cuzão, muito da hora viver esse momento. Nós parece vinho, porque melhora com o tempo. Eu lembro daquela vez, no regional, que nós dois se enfrentou. Nós não era muito amigo, afinal. Mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes. Falava, esse daí é embaçado. Várias punch, várias métricas. E tético, uma técnica, um flow. Então, depois de um tempo, é nóis que tomou o show. Que hoje em dia, tá abrindo e fechando as cortina. E inspirando várias mandar-rima numa... Era onde isso aí tá tão vazia. Mas a gente continua com ritmo e poesia. Porque não é só um e nem só outro. Eu sei que quando tá numa praça, eles pensam que é louco. Tipo carro que tá passando ali fora. Mas quem vive isso de dentro, sabe que é outra história. Que isso salva a vida, uns riem e outros choram. Mas eu prefiro nem pensar nisso e só na agora. E o agora, tá sendo, é, bem gratificante. Ver essa batalha aqui que não é relevante. No olho de outras pessoas. Mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso à toa. Além do que passou, além de tudo que já foi. Meu mano, quando eu tô no ringue, eu nunca vou dar boy. Boy. Pique o capo do Dereck, não foi? Essa daí pesada, moleque. Não espere que eu erre porque eu sou pique. E o CR7, o esforço que ele tem no fute, eu tenho no rap. Porque é assim que eu quero viver e eu não sou moleque. Que vou passar a visão fumando underground da city do trap. A gente tem que avisar da sua visão. Então peço licença pra passar minha visão. Cusão é mesmo uma satisfação. Nas antigos, os caras iam falar. Aê, o freestyle é só do campeão. Tá dando uma massa que você foi vice. Mas tá ligado que fazer isso pra mim nunca vai ser uma mesmice. E foi mó prazer hoje ser vice. Porque se eu te falar, se eu te visse, antigamente ia pensar que é um rival. Atualmente a gente cola, é parente ou é de igual. Cê tá ligado? É muito legal colar na batalha underground. Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental. Nos gritos, nas rimas, nas punch. Tudo que compõe o espetáculo que a gente faz. E mais da hora de tudo isso. É você tá aqui e conseguir prescindir a batalha em paz. Não que as fotos tirem nosso foco. Na verdade elas tirem nosso foco. Mas elas não são o único foco. Por isso a gente já comemora. Acabou a batalha, pode tirar foto agora. Devia ser assim em todos os eventos. Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento. Caralho, eu preciso tirar foto, meu filho é seu fã. Aí reposta lá no seu Instagram. Caralho, que isso? Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento. Mas eu trouxe outro entendimento. Que hoje em dia o que as batalhas são, não representam nem 10%. E você sabe bem que é isso que nós vem. A gente não faz isso somente porque convém. Lembrei até das antigas quando eu não tava pronto. Colama aqui, caralho, é valendo 500 contos. Mas se não fosse agora. Se não fosse a rimar do mesmo jeito e não ia embora. É assim que a gente fazia nessas poesias. Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias. Rima de cria que a gente compartilha. É muito foda a batalha ser um ambiente de família. Atualmente é um ambiente de business. Os MC só querem recorde, só querem business. Guinness, tipo o Guinness Book. Caralho, eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jailuk. Olha o que eu sou, mas hoje eu não me enxergo assim. E eu enxergo você o começo e o fim. Tipo nas antigas que você era meu carrasco. Atualmente você é meu parceiro de churrasco. Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar. Havaiano, Vasco. Num Play 5 lá em Osasco. Na Orange Money Game. Cubasco eu sei bem. Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem. Família, isso é como uma oração que me mantém. Então se eu posso pedir uma coisa, é só amém. Fechou? 3, 2, 1, 1. Olha a Maria que mata MC. Acabei de ouvir tão firmeza. Vou trazer a prova disso nesse fim. Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui. Você vai me matar de quê? De rir? Não me enxergo, vinga. Vou te matar de rir igual a bomba do Coringa. Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. Caralho! 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine. Entendi, essa é a Maria que não vive. Assiste filme, então... Eu mando a realidade. Verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro, eu faço improvisação. Minha vida é rima, ela não é de atuação. Mas atuação de mandarim, mamão que se fudeu. Você não percebeu? Já era crau que você perdeu. No momento, achar que isso era boa, eu perdi muito o meu tempo. No momento, achar que isso era boa, eu perdi muito o meu tempo. Na essência, eu perco o meu tempo e você ganha experiência. Não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência. Mas você entendeu realmente essa fosta? Você perdeu muito o tempo mandando essas imabostas. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. É uma pessoa que rima. Por isso mesmo que eu venho aqui, faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free. Pelo visto, cê esqueceu o que é ser um MC. O que é ser um MC? Vem, eu te deixo de morro. E olha de novo que hoje eu faço cacate e arranca o seu olho. Ele não é Pedro Dicke. Ele é bovinha de traque. Nunca encaixado no beat. Vai pra Hiroshima, Nagasaki. Cê bateu de frente, leque. Garanto que é sem estresse. Esse cara aqui é o Ritel. Minha gente inamorta e com a bola no pé do Messi. Tá ligado, bro, que eu faço flow. Mas você não tem ideia. Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte. Eu vim pra animar a plateia. Mano, sabe, eu acabo com tudo. Você é fraco e não tem estudo. Falam de AK, 47. Meu peixe tá cheio de conteúdo. Desse jeitão. Cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula. Enquanto o meu trio é o que rima. O deles é o que só gesticula. Cê tá ligado que eu não tô por pose. Eu tô no corre e ele tá no close. Tá tipo o JP, tá pulando. O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho. Mesmo assim, quando eu tô nesse palco, você sabe que eu não me acanho. Edição da Norte é a 100. Edição a 100 é o que eu ganho. E no trio deles eu tô vendo. O sem caráter, o talento e o sem tamanho. O que 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 que... É o Flávio. 3, 2, 1. Agora que eu mato comédia, não tem estratégia. Você paga ou de log? Vou falar do que o desses comédia. O branco e o rei do Tik Tok. Você quer olhar pra minha cara no improvisado? Black que preto é você que esse racista do seu lado. Pega a visão que eu sou sujeito homem. Eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone. Então pega a visão que eu sou sujeito homem. E aí, japonês, trouxe um xixi que eu tô com fome. Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha. Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha. E aí, lupi, eu mostro agora, você é modinha. Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha. Trocou a favelinha e valeva. Se eu tô no mic, é pronto pra matar. A L, o fim, não deixa eu te dizer. Essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você. Otaro! A visão é podcast. E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20. Vai, calma, 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 que eu vou atingir os ouvintes. E esse é o MC que ainda tá em 2020. Então, rapazadinha, é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Tamo junto. É nóis. Falou! Falou!